Casa Mata Não vai mais voltar aqui quando o inverno chegar E passar o tempo contigo um cruz Vou lançar o meu disco voador No passado que sonhei o consolo de ser Casa Mata pelo prédio preto total Vontade de fugir pro mar Não vai mais voltar aqui quando o inverno chegar Casa Mata pelo prédio preto total Vontade de fugir pro mar Não vai mais voltar aqui quando o inverno chegar E passar o tempo contigo um cruz Vou lançar o meu disco voador No passado que sonhei o consolo de ser No passado que sonhei o pericle No passado que sonhei morto Vão baby No passado que sonhei morto Noti se eu não pieces No passado-me Noiscilla Que sonhei morto E as alstanci Raio de sol, raio cristal Beijo de brisa no olhar Girando as o canto do mar Estrada clara do querer Conta o amor Improviso da mão Acolhendo quem se fez chorar Improviso da voz A girar Flor e nuvem lilás Raio de vento, riso verde e caixa Lama azul de algodão Estrada e sol Raio de sol, raio cristal Beijo de brisa no olhar Girando as o canto do mar Estrada clara do querer Conta o amor Improviso da mão Acolhendo quem se fez chorar Improviso da voz A girar Flor e nuvem lilás Raio de vento, riso verde e caixa Lama azul de algodão Estrada e sol Legenda por Sônia Ruberti Amor